Feira mais barata, levantamento da Conab registra queda nos preços de frutas e hortaliças. Apoio ao Rio Grande do Sul, governo federal anuncia mais 11.500 moradias entre as ações de reconstrução do Estado. Criada a comissão que vai propor medidas que aumentem a segurança dos pets em viagens aéreas pelo país. E mais, o presidente Lula está em São Paulo para anúncios de investimento e encontro com movimentos sociais. Sexta-feira, 19 de julho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV, lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. O presidente Lula chega daqui a pouco a São José dos Campos, no interior de São Paulo, para participar da cerimônia de anúncio de investimentos para a execução de obras na Via Dutra e Rio Santos. A repórter Luciana Colares de Holanda tem os detalhes para a gente, ao vivo, direto de São Paulo. Bom dia, Luciana. Oi, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o canal GOV. É isso mesmo, o presidente Lula está sendo aguardado daqui a pouquinho aqui em São José dos Campos, que fica mais ou menos a 100 quilômetros de São Paulo, para dois eventos. O primeiro vai ser aqui onde nós estamos. Ele participa do anúncio de investimentos para a execução de obras e intervenções nas BR-116, que é a Via Dutra, e na Rio Santos, que é a BR-101. Em seguida, ele vai para o Hangar da Embraer, onde se reúne com o diretor da empresa, Francisco Gomes Neto, e lá mesmo, no Hangar F300, ao meio-dia, o presidente participa do anúncio de financiamento do BNDES às exportações da empresa. À tarde, às quatro horas, já na capital São Paulo, o presidente se reúne com lideranças de movimentos sociais. E agora, Vanessa, eu volto a falar da Embraer, porque o plano de investimentos em inovação da empresa para o período 2023-2027 conta com R$ 650 milhões, sendo R$ 500 milhões do BNDES por meio do programa BNDES Mais Inovação. Esse financiamento vai ser destinado a fomentar a produção de alta tecnologia aqui no Brasil. E a gente vai ver os detalhes na reportagem do colega Dimas Soudi, que acompanhou a visita que o presidente Lula fez à Embraer esse ano. Vamos ver. Em cinco décadas, a Embraer produziu mais de 8 mil aeronaves. São mais de 150 milhões de passageiros por ano no mundo. A empresa recuperou os níveis de emprego pré-pandemia. Só para se ter uma ideia, uma ecomenda adicional de 100 aviões pode gerar, aqui na Embraer, mil empregos diretos e outros 9 mil empregos indiretos no Brasil. A Embraer tem apresentado um ritmo forte crescimento. Somente no primeiro trimestre deste ano, foram entregues 25 jatos, uma alta de 67% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram entregues 15 aeronaves. Os planos da companhia preveem uma geração recorde de empregos. A ação da Embraer já bateu o recorde histórico na Bolsa. Isso é sinal que quem está olhando para a Embraer está vendo com otimismo o desenvolvimento da companhia. Uma companhia que produz uma coisa que impressiona o mundo. A aviação executiva apresentou crescimento de entregas, saltando de 8 para 18 jatos durante o início de 2024. O setor tem potencial de ser impulsionado ainda mais por políticas de incentivo à exportação e por iniciativas voltadas à economia verde. Um país que tem uma Embraer, um país que tem uma cidade como São José dos Campos, um país desse não pode pensar pequeno e não pode sonhar pequeno. Se a gente sonha pequeno, eu disse hoje à tarde, a gente nem lembra do sonho quando a gente levanta. É preciso sonhar grande. Para garantir o cumprimento da meta fiscal deste ano, que prevê zerar o saldo negativo nas contas públicas, o governo federal anunciou um ajuste no orçamento de 2024. Veja na reportagem de Gabriela Noronha. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o total de contenção será de 15 bilhões de reais. De acordo com Haddad, o governo decidiu antecipar o anúncio para diminuir os ruídos no mercado financeiro. Para manter o ritmo do cumprimento do arcabouço fiscal até o final do ano, consistindo em 11,2 bilhões de bloqueio, em virtude de um excesso de despêndio acima dos 2,5% previstos no arcabouço fiscal, e de 3,8 bilhões, o que totaliza 15 bilhões de contingenciamento em virtude da receita. Essas informações seriam prestadas no dia 22. Nós estamos antecipando justamente para evitar a especulação. Tanto o contingenciamento como o bloqueio representam cortes temporários de gastos. O bloqueio é uma medida para adaptar as regras do arcabouço fiscal que determina que os gastos obrigatórios só podem crescer até 2,5% ao ano, já descontada a inflação. Já o contingenciamento acontece quando há frustração de receitas, ou seja, se o país arrecada menos do que o previsto. A decisão foi tomada na reunião da Junta de Execução Orçamentária com a presença do presidente Lula. De acordo com o governo, as medidas são necessárias para equilibrar as contas públicas e cumprir a meta fiscal, que é de déficit zero em 2024. Então, no dia 22, a área econômica vai detalhar, tanto do ponto de vista de receita, quanto do ponto de vista de despesa, o que aconteceu para que essa decisão fosse tomada. Então, vocês vão verificar o que saiu da projeção de receita, por que a projeção de receita caiu e tem que contingenciar, o que aconteceu com os programas que avançaram se, na forma da lei, aquela previsão original e, portanto, exige bloqueio. Vocês vão saber os detalhes disso tudo na segunda-feira. A gente fala agora sobre as ações de apoio ao Rio Grande do Sul. O governo federal anunciou a construção de mais 11.500 moradias para 10 municípios gaúchos por meio do Minha Casa Minha Vida. O ministro da Cidade, Jader Filho, afirmou que a seleção de novos municípios depende das necessidades apresentadas pelos gestores municipais. A fala aconteceu durante o encontro com prefeitos gaúchos nesta semana em Porto Alegre. Nós estamos anunciando a seleção, a abertura para a seleção de 11.500 novas unidades habitacionais para serem construídas aqui no Rio Grande do Sul. Serão 3.000 em Porto Alegre, serão 3.000 em Canoas. Vou citar aqui cada município. Em Cruzeiro do Sul serão 500. Em Eldorado do Sul serão 900 unidades. Em Estrela serão 800 unidades. Em Nageado serão 300 unidades. Em Novo Amorco serão 1.300 unidades. Em Santa Maria serão 300 unidades. Em São Leopoldo serão 800 unidades. Muitos de vocês devem estar perguntando, e o meu município? Esses aqui, pessoal, são aquelas unidades habitacionais que nós faremos sem a necessidade de termos as famílias que serão vinculadas a essas unidades habitacionais, porque nós temos segurança que a quantidade nesses municípios será superior a esses números que a gente está nos referindo aqui. Nos outros municípios, nós vamos fazer conforme a demanda que nos forem passadas, submetidas por vocês, pela Defesa Civil Municipal, para a Defesa Civil Nacional. A partir dos dados checados, a partir daí as unidades serão disponibilizadas aos municípios. Já o ministro extraordinário de apoio ao Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, reforçou que as prefeituras gaúchas têm até o dia 26 deste mês para cadastrar novos beneficiários no auxílio reconstrução. Até agora, o benefício de 5.100 reais já foi pago a 326 mil famílias com investimento de 1 bilhão e meio de reais. Nós vamos encaminhar para as prefeituras o motivo que aquele nome não foi aprovado. E vamos encaminhar para a pessoa também. E vamos dar oportunidade da prefeitura e para o cidadão para que ele possa recorrer à informação. Porque o objetivo do presidente Lula é pagar para todas as famílias que foram atingidas. Mas para isso é preciso que tenha algum tipo de comprovação. Nós temos lá no sistema tudo que é endereço. Tendo conta de luz, conta de água, conta de telefone, Cade Único, cartão do SUS. Qualquer informação que comprova que aquela família reside na área que foi atingida. E aqueles municípios que a chamada mancha de inundação não captou determinadas regiões que foram alagadas, como por exemplo Santa Maria, onde nós temos muitos arroios, nós mandamos as equipes da Defesa Civil refazer a mancha manualmente. E até dia 26, as prefeituras ainda podem ampliar a possibilidade de correção da mancha da sua cidade ou incluírem novas pessoas, novas famílias, até dia 26. Então nós temos 323 mil famílias que já receberam o auxílio da reconstrução. E corretamente algumas outras centenas de milhares de famílias vão receber. E olha, ainda sobre o Rio Grande do Sul, o governo federal anunciou um repasse de verbas para outros serviços. Um deles é de 143 milhões de reais para os hospitais filantrópicos do Estado. Todas as 217 unidades serão beneficiadas. Além disso, o INCRA anunciou a liberação de 13 milhões e 400 mil reais para apoio às famílias que vivem em áreas de reforma agrária e territórios quilombolas. E uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União cria o Programa de Retomada Cultural do Rio Grande do Sul para apoiar o setor em municípios que tiveram o estado de calamidade reconhecido. Atenção concurseiros, falta menos de um mês para as provas do concurso público nacional unificado. Você vai ver em instantes. Estamos de volta e vamos falar da produção de biocombustíveis que alcançou um recorde histórico. Foram quase 43 bilhões de litros produzidos só em 2023, segundo a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Do Rio de Janeiro, a Alessandra Lago tem os detalhes para a gente ao vivo. Bom dia, Alessandra. Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos. Isso mesmo, a produção de etanol registrou alta de 15% ou 35 bilhões de litros produzidos. A produção de etanol anidro, que é misturado à gasolina, aumentou 13,5% em relação a 2022. E o etanol hidratado, vendido na bomba, cresceu 16%. A região sudeste liderou a produção nacional de etanol. Foram mais de 17 bilhões de litros, o que representa 48,5% da produção brasileira. Já o biodiesel teve produção de mais de 7,5 bilhões de litros. Desde o ano passado, a proporção de mistura obrigatória ao diesel é de 12%. A região sul foi a maior produtora de biodiesel, com pouco mais de 3 bilhões de litros, seguida da região centro-oeste, que produziu também cerca de 3 bilhões de litros. E o biometano também apresentou crescimento significativo em 2023. Quase 75 milhões de metros cúbicos, aumento de 12% em relação ao ano anterior. Esses dados são do Anuário Estatístico Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 2024, que foi divulgado agora pela Agência Nacional do Petróleo. E o recorde na produção de biocombustíveis, Vanessa, indica o crescimento do setor e a diversificação das fontes de energia renováveis no país. A gente volta com você. Ok, Alessandra. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. E o assunto agora é o transporte de animais domésticos em voos nacionais. Depois do registro de mortes de animais durante essas viagens pelo país, o governo federal anunciou a criação de uma comissão para apresentar propostas ao setor com o objetivo de garantir mais segurança aos pets durante os voos. A pedido do presidente Lula, a ANAC tem se debruçado sobre o tema para aperfeiçoar os voos dos pets, garantindo maior segurança, bem-estar e redução de riscos durante a viagem. Essas normas devem ser seguidas pelas companhias aéreas e pelos aeroportos brasileiros. É um trabalho árduo, envolve uma série de áreas de conhecimento, muitos órgãos públicos, mas a gente vai em frente e vai seguir para encontrar e apresentar para a sociedade melhorias para que o transporte de animais seja mais seguro. A comissão foi anunciada pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que vai coordenar os trabalhos. Segundo ele, a elaboração das novas regras é hoje uma das prioridades da pasta, pois é preciso entender a importância de respeitar a agenda de proteção animal. Uma legislação clara, uma legislação que possa dar segurança à aviação animal no país, para que a gente não tenha casos como o de Joca, que infelizmente o animal morrendo, sendo transportado. Então esse é um trabalho que está sendo feito conjuntamente entre todas as partes, sobretudo as companhias aéreas. Antes de formalizar a comissão, a ANAC abriu consulta pública e a sociedade encaminhou cerca de 3.400 contribuições. E durante audiências públicas sobre o assunto, a agência também recebeu sugestões de veterinários, empresas aéreas e agentes do setor de aviação. A nossa equipe técnica tem trabalhado com afinco para consolidar essas contribuições, reunir os agentes públicos que têm competência para ajudar nessa discussão dessa matéria. E aí a gente vai criar uma comissão para acelerar esses trabalhos, para a gente, lamentando a tragédia, mas tentar utilizá-la para que novas não ocorram. O tutor de Joca, o Golden Retriever, morto durante um voo, foi um dos convidados do evento. Ele acha importante marcar presença para garantir o mais rápido possível a adoção de medidas que possam evitar novas mortes de animais domésticos durante os voos. A importância é extrema, precisa ser mudada. A legislação em cima das companhias aéreas no Brasil precisa ser instaurada para que elas funcionem de maneira correta, porque a gente é família multispécie no Brasil e eles precisam ser ouvidos e precisam ser tratados com respeito. E a gente fala agora sobre o Enem dos concursos. Falta menos de um mês para o concurso público nacional unificado. As provas seriam em maio, mas tiveram aí de ser remarcadas para 18 de agosto por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Nesta reta final, é importante manter o ritmo de estudos, mas também se organizar, relembrar horário, local de prova. E para saber como estão os preparativos do governo federal, nós vamos conversar com o coordenador de logística de concurso, Alexandre Retamal, que está aqui com a gente ao vivo. Bom dia, Alexandre. Seja muito bem-vindo ao Brasil em Dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia aos telespectadores. Alexandre, muita expectativa em todo o país. Milhares e milhares de pessoas estudando aí há meses para essa prova, que vai ser uma prova inédita aí, o Enem dos concursos. Eu queria saber, por parte de vocês que estão organizando, com certeza a expectativa é muito grande também. Queria saber se está tudo pronto, o que falta, como é que está aí a sensação a menos de um mês da prova. Sim, está tudo pronto. A gente conseguiu reestruturar a aplicação, conseguimos remarcar as datas, inclusive considerando a própria situação do Rio Grande do Sul, conforme você já citou. Vamos fazer a prova com a população do Rio Grande do Sul junto conosco. Estamos também considerando aí a situação que está já acontecendo das secas lá no Amazonas, para poder viabilizar que, principalmente, as populações indígenas do Amazonas consigam participar da prova. Então, agora a gente está trabalhando para trazer tudo junto conosco, para a prova poder acontecer em todo o Brasil, com tranquilidade, para os candidatos chegarem lá e fazerem o seu melhor. Alexandre, teve uma mudança aí nas regras, que agora vocês vão entregar uma folha, né, para os candidatos poderem anotar as respostas, os apontamentos aí na prova. Explica para a gente qual é a razão dessa mudança. A mudança foi um acordo com a Defensoria Pública da União, o Ministério Público, que nós fizemos e estamos fazendo, para atender esse pedido, essa necessidade que os candidatos apresentaram de ter uma forma de registrar as suas próprias respostas, né, quando tiverem saindo da prova. Então, a gente tomou essa decisão de não autorizar inicialmente que os candidatos saiam com caderno de prova e nem com anotações feitas em qualquer tipo de papel das suas respostas. Por motivo de segurança, nós temos diversos apontamentos dos órgãos de segurança federal que demonstram que isso era utilizado, principalmente por quadrilhas, para fraudar os concursos, a gente quis evitar isso. Mas a gente também entende os anseios, a expectativa e o direito dos candidatos. Então, nós vamos fornecer, na verdade, são duas folhas, uma para o período matutino e outra para o período vespertino, já que cada candidato faz a prova, todos fazem a prova de manhã e de tarde, e aí eles podem anotar as suas respostas nessa folha que nós vamos fornecer. É um rascunho do cartão de resposta, que já vai ter lá previsto o número de questões exato, para eles preencherem exatamente como está lá, sendo que é importante que eles entendam que duas coisas. Primeiro, o cartão, esse rascunho que ele vai preencher de manhã, ele não vai poder adentrar de volta ao local de prova portando ele em mãos. Ele pode guardar, claro que ele vai ter que guardar, mas ele não pode entrar com ele portando ele em mãos, principalmente quando ele chegar na sala de aula, onde ele vai fazer a prova. E ele vai poder sair com esse cartão de resposta na meia hora final da prova. Então, todo mundo que quiser levar esse rascunho do cartão de resposta, ele vai ter que esperar até o final da prova, quando estiver na meia hora final, aí ele pode sim sair levando em mãos esse rascunho do seu cartão de resposta. Excelente. Agora, o cartão de confirmação da inscrição, ele vai estar liberado no dia 7 de agosto, né? E ele vai ter ali os detalhes sobre os locais da prova, como que o candidato vai poder ter acesso a esse cartão. E eu queria saber se ele é indispensável no dia do concurso, Alexandre. Então, é muito importante essa informação, até porque nós precisamos modificar diversos locais de aplicação de provas, tá? Passaram quase três meses e meio, houve as situações no Rio Grande do Sul, houve também algumas instituições grandes em outros estados que não vão poder novamente receber as provas, como estava previsto para 5 de maio. Então, a gente teve que fazer adaptações na logística. Mas a gente... Então, é importante que todos os candidatos, no dia 7 de agosto, acessem seu cartão de resposta e confirmem o seu cartão de confirmação e confirmem o seu local de prova, porque pode ter havido modificações. Para acessar é pelo mesmo sistema, onde os candidatos fizeram as suas inscrições, eles entram pelo Gov.br, acessam por meio do Gov.br o sistema da Sesgra Rio, e lá conseguem verificar o seu cartão de confirmação. Então, ele não é, vamos dizer assim, indispensável na hora da prova. Se o candidato chegar no seu local de prova, na sua sala de aplicação, portando documento de identidade, ele consegue fazer a prova. Mas o ideal é que ele tenha isso em mãos, que ele possa chegar até para ele se certificar do local onde ele vai fazer a prova, e também que ele procure atender as orientações que estão nesse cartão. Maravilha. Por falar em orientações, vamos relembrar os estudantes, os candidatos que vão fazer a prova, o que pode ser levado e o que não pode ser levado no dia da prova. Então, ele pode levar, deve levar a canícula esferográfica preta transparente, porque é o que está autorizado para poder preencher e fazer a prova. Ele pode levar a garrafa d'água, também transparente. A prova é uma prova longa, uma jornada de dois turnos, pela manhã e pela tarde, para todos. Então, é importante que os candidatos, principalmente quem tem necessidade, leve uma alimentação, quem levar a alimentação, leva em embalagens fechadas. O candidato pode até chegar no local de prova portando equipamentos eletrônicos. Ele não pode ficar com esses equipamentos eletrônicos durante a prova. Então, quando ele chegar na prova, ele tem que desligar esses equipamentos eletrônicos e guardar dentro do envelope seguro que vai ser fornecido pelos fiscais de sala. E eu tenho sempre dito, Vanessa, que é importante os candidatos levarem calma. Chegarem lá com calma, chegarem cedo no local de prova. Por isso que é bom ver o cartão de confirmação, para não ter aquela correria e na hora da prova ele poder fazer o seu melhor. Excelente dica, levar a calma. Obrigada, Alexandre Retamar, coordenador de logística do Concurso Nacional Unificado. Eu agradeço as informações, desejo sorte aí no dia da prova e eu aguardo o senhor numa próxima oportunidade. Ok. Boa sorte aos candidatos e boa sorte a todos. É isso aí. Agora a gente vai conhecer um projeto para incentivar o interesse e a participação de estudantes mulheres do ensino médio e também de universitárias pelo setor aeroespacial. É o Meninas no Espaço, realizado no Rio Grande do Norte, financiado pela Agência Espacial Brasileira. Por curiosidade, paixão ou interesse científico, não é de hoje que observar o céu faz parte do cotidiano do ser humano. E as missões cada vez mais frequentes ao espaço movimentam o setor aeroespacial, uma área em que ainda predomina a presença masculina. Financiado pela Agência Espacial Brasileira, o Meninas no Espaço, quer estimular o interesse de meninas e mulheres pelo setor aeroespacial. O projeto oferece capacitação nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E é voltado para alunas da rede pública do Rio Grande do Norte. É no estado em que está localizado o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno que são realizadas as atividades do programa Meninas no Espaço. Experiência que ampliou o horizonte da jovem Ana Larissa, de 18 anos. Concluindo o ensino médio, ela quer fazer faculdade de engenharia aeroespacial e participou do projeto no ano passado. As palestras também, as aulas, eram feitas por meninas, por professoras, mulheres, todas formadas na área de engenharia, engenharia da tecnologia, engenharia da computação. Eu já era apaixonada pelo mundo da astronomia e da astronautica, mas com esse contato, participando desse meio do espaço, eu pude ter mais paixão por isso. E poder saber, sim, que é possível seguir na área, se eu quiser. As inscrições para participar vão até 2 de agosto. São vagas para alunas de graduação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com bolsa no valor de R$ 700,00. Além de alunas da pós-graduação, com bolsas de R$ 2.100,00. Estudantes de escolas públicas matriculadas no 8º e 9º ano do ensino fundamental ou no ensino médio, também podem concorrer às bolsas de pesquisa, no valor de R$ 200,00 mensais para cada aluna e R$ 700,00 para a professora responsável. Existem essas duas partes. Uma é capacitação das equipes e a outra é desenvolvimento de um projeto. E no final, ao final desses quatro meses, aproximadamente, isso pode se estender um pouco mais, mas ao final desses quatro meses, você tem o trabalho das equipes, esse trabalho que tem que voltar para as escolas, apresentado numa reunião final no nosso Centro de Vocação Tecnológica Espacial. Inserir as meninas realmente nesse mundo da tecnologia. Então, é uma grande oportunidade. Veja a seguir, frutas e hortaliças ficaram mais baratas pelas ceasas do país. É o que mostra um levantamento feito pela Conab. E ainda, a gente volta já já, você vai ver. Estamos de volta, vamos falar dos preços de frutas e hortaliças mais comercializadas nos principais mercados atacadistas do país que registraram queda no último mês. Foi o que mostrou o boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigrangeiro, divulgado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Entre frutas e hortaliças, a maior queda de preços foi registrada na Central de Abastecimento de Recife, em Pernambuco. Cenoura, alface, mamão e melancia ficaram, em média, 20% mais baratos. A cenoura também ficou mais barata nas ceasas de Santa Catarina e Ceará. E em Goiás, o produto teve redução de 35%. Entre as frutas, houve queda no preço do mamão, com média de 26%. E a melancia, que teve aumento de produção em Goiás e Tocantins, ficou mais barata, em torno de 23%. O presidente da Conab, Edegar Preto, defendeu que, neste ritmo, o Brasil vai erradicar, mais uma vez, a fome no país. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, é responsável pelo abastecimento nacional. Mas, entre outras atividades, a Conab também faz o acompanhamento de preços para os consumidores. Todos os meses, nós temos um grande levantamento que acompanha os preços em todas as regiões do nosso país. Nós temos um boletim específico, que chama-se Proorte, que a gente lança todos os meses os preços das frutas e das hortaliças. E no sétimo levantamento, que saiu nesta quinta-feira, nós temos boas notícias. Cenoura, alface, mamão e melancia tiveram uma queda de 20% nos preços. Entre outros itens que também caiu preço, está a cebola, o tomate e a laranja. Nós vamos contando, dessa forma, com o esforço do homem e da mulher do campo, mas também com o resultado das políticas públicas do governo federal. É desta forma. É isso aí. Sexta-feira é o dia do quadro Fé no Brasil, onde a gente destaca aí as notícias divulgadas ao longo da semana, que mostram como o país está melhorando em diferentes áreas. Hoje, a gente começa falando do Bolsa Família, a busca ativa, aquela que o governo federal faz para identificar as famílias em situação de vulnerabilidade, gerou resultados muito positivos. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, da Assistência Social, Família e Combate à Fome, essa estratégia fez com que 500 mil beneficiários fossem incluídos no programa de transferência de renda este ano. O número é um recorde. Do Combate à Fome, nós vamos para a saúde. Na segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde informou que o Brasil está fora do ranking de países com mais crianças não vacinadas. Em 2022, o país ocupava a sétima posição e em 2023 ficou aí de fora da lista desses 20 países. No gráfico, nós vemos aí dois resultados que contribuíram muito para essa importante conquista. Em 2022, 418 mil crianças não haviam tomado a primeira dose da DTP, aquela vacina que protege contra a difteria, o tétano e a coqueluche. Já em 2023, esse número caiu para 103 mil. Em relação à terceira dose, a queda foi de 846 mil crianças não vacinadas em 2021 para 257 mil em 2023. E por fim, a gente fala da transição energética. O Brasil bateu recorde na produção de biocombustíveis. Em 2023, o país produziu 43 bilhões de litros de etanol e biodiesel, que são menos poluentes que a gasolina e o diesel comum. São avanços no combate à fome, na saúde, no enfrentamento às mudanças climáticas. Boas notícias para a gente encerrar essa semana com fé no Brasil. E em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional falou sobre o combate aos incêndios no Pantanal. Valdez Góes disse que a antecipação da estiagem, consequência das mudanças climáticas, agravou a situação e exige uma ação coordenada de todos. O Pantanal é desafiador. Para vocês terem uma ideia, já atingiu 724 mil hectares. No Amapá, onde eu moro, nós temos 900 mil hectares de cerrado. Menos de um milhão de hectares. É como se tivesse queimado todo o cerrado do Amapá. É o que aconteceu agora, com essa antecipação da estiagem e das queimadas no Pantanal, que sempre aconteceu no mês de agosto e agora começou no mês de maio, junho, julho, sem significar que a primavera vai se antecipar. Na verdade, vai se tornar mais prolongado a estiagem. E aí os desafios são grandes. O governo federal atuou muito. Já são 250 milhões de reais investidos pelo presidente Lula. 700 milhões para o meio ambiente, depois ministérios da Justiça, da Defesa, da Integração. E mais agora, na última semana, liberamos 13 milhões de reais para uma série de atividades em parceria com o governo do estado do Mato Grosso do Sul, para atender, sobretudo, os 12 municípios que foram atingidos fortemente com esse problema do Pantanal. E olha, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria que reconhece as terras da comunidade remanescente de Quilombo, Terra Dura e Sete Ladeiras, que fica ali no município de São João da Ponte, em Minas Gerais. A área tem quase 6 mil hectares e faz limite com os rios Arapuim e Verde Grande. Então, vamos aproveitar para conhecer algumas ações do governo federal no município mineiro de São João da Ponte, que abriga este quilombo, Terra Dura e Sete Ladeiras. Os dados são da plataforma Comunica.br, que mostra com transparência os investimentos do governo federal em todo o país. Vamos dar uma olhada no telão, então. A gente pode ver aqui que o município de São João da Ponte tem uma população de cerca de 23 mil, quase 24 mil habitantes, isso de acordo com o censo do IBGE de 2022. Com a economia fortemente baseada na atividade agropecuária, o município recebe apoio federal para o agronegócio e também para a agricultura familiar. Este ano, já foram firmados 27 contratos de financiamento da produção com a liberação de mais de 13 milhões de reais em créditos para o agronegócio. Com os agricultores familiares, foram assinados 56 novos contratos de financiamento e liberados mais de 7 milhões de reais em créditos. A cidade de São João da Ponte também recebe benefícios diretos por meio dos programas de proteção social do governo federal. São 4.100 famílias atendidas pelo Bolsa Família e 1.260 famílias beneficiadas pelo auxílio gás. E você sabe, se quiser saber aí, quiser conhecer o que o governo federal está fazendo na sua cidade ou no seu estado, basta acessar gov.br barra comunica.br. Nesta plataforma, você fica por dentro das ações e dos programas federais em todo o país. E é isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. Tchau! 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 Tchau!